Fala pessoal, eu vou fazer uma atividade aqui no QGIS que é acrescentar automaticamente um conjunto de campos em todas as layers de um geopacketing. Então é um exemplo para vocês seguirem aí. Eu vou fazer isso usando Python. Se você quiser aprender bem direitinho mesmo, seria bom fazer um curso de Python antes e praticar. Mas se você quer só uma receita de bolo para colocar novos campos em camadas de um geopacketing, esse tutorial também lhe ajuda. Se for só uma receita de bolo, se você está precisando só de uma receita de bolo. Então vamos lá. Nós estamos no QGIS e eu vou abrir a geopacketing só para a gente dar uma olhada nele. Aqui o geopacketing está aberto e vocês podem observar que aqui tem um conjunto de camadas aqui embaixo à esquerda. Esse na camada 2009ZI, se eu abri os atributos, ela tem uma porção de atributos, tipo de geometria, sigla da zona, OBS executado. Esses atributos não tem, por exemplo, na 2009ZI1. Não tem aqui, não tem esses atributos. Então a gente vai, eu vou pegar esse conjunto de atributos que tem já no ZI, no 2009ZI e colocar em todas essas camadas aqui. Então é um tutorial, um exemplo para vocês fazerem usando o Python. Eu abri aqui as camadas, não precisava estar aberto, pode até fechá-las aqui, não precisa estar aberto, ou close aqui, não precisa estar aberto. Vamos aqui para usar a linguagem Python que tem dentro do QGIS. Eu venho para cá no plugins Python Console. Python Console, ele abre aqui esse painelzinho aqui embaixo, onde o console Python, eu vou clicar aqui no show editor, terceiro botão, ele mostra que do lado direito é editor e aqui eu vou colocar o meu programa Python que eu já fiz. Eu já fiz o meu programa Python, eu vou só colocar e eu vou explicar a vocês aí como é que ele funciona. Uma explicação breve de como é que ele funciona. Vamos lá, eu vou colar o código dele aqui, já está todo pronto. Eu vou explicar a vocês aqui o código Python. Depois a gente vai executar o código naquele naquele geopact lá, né? Primeiro aqui no começo aqui a gente tem umas importações, porque o Python trabalha com pacotes, tem as importações, são necessárias essas três linhas aqui de importações. Depois eu defino qual é o meu geopact que eu vou trabalhar, nessa variável geopact de path. Aqui eu coloco o meu diretório, onde é que está o nome do arquivo, pd2009 propostas.gp.g. E esse código a partir de agora eu divido em duas partes. Essa primeira parte aqui vai aqui da linha 9 até a linha 35, cujo objetivo é apenas coletar quais são os nomes das layers da package. Quais são os nomes das layers, eu preciso saber quais são os nomes das layers da package. Então aqui eu vou carregar a package novamente. Então eu preciso coletar o nome dessas layers. Veja que o nome que aparece aqui embaixo à esquerda tem esse pd2009 propostas, que é o nome da package, do geopact. Depois tem esse traço aqui e o nome da layer. Eu preciso desses nomes aqui, todos que tiverem. Então a primeira etapa do código aqui é eu, que vai da linha 9 até a linha 35, é identificar os nomes das layers. Eu vou colocar tudo numa variável all layers aqui. Depois da segunda parte eu vou pegar o nome dessas layers e vou passar uma por uma e vou acrescentar os campos que eu preciso. Se a layer já tiver os campos, ele não vai acrescentar, porque não pode ter campo duplicado na layer. Então vamos lá para o código aqui. Depois das importações eu defino qual é o geopact. Aí eu faço um teste aqui. Se o arquivo não existe, eu dou uma mensagem. O geopact não foi encontrado. Se o arquivo existir, só se o arquivo existe. Não está nada testado se o arquivo é bom ou não. Agora eu carrego essa variável vLayer aqui, que eu de fato carrego o geopact. Eu utilizo esse QGS VectorLayer, que é uma função do QGIS e já carrego o geopact. Eu tenho que passar aqui como parâmetro geopact.path, que está aqui ele, com o texto aqui do nome do arquivo. Então está aqui. Eu já coloco isso aqui e eu carrego na variável vLayer a geopact. Aí eu defino essa variável aqui, esse vetor allLayers, um vetor vazio, porque eu vou carregar aqui no allLayers no allLayers o nome de todas as layers aqui que tem na geopact. Aí primeiro eu faço um teste aqui, para saber se esse vLayer é válido ou não. Porque de repente eu estou com um arquivo inválido, um arquivo que não é geopact dá logo um erro aqui. Ele daria aqui um print falha em carregar geopact. Mas digamos que a geopact é boa, aí ele continua. Aí pronto. Aí eu tenho aqui, eu estou com a variável vLayer que representa geopact. Então eu venho para cá, nesse depois do else, layers igual a vLayer.dataProvider sobre layers. Então com isso aqui eu carrego na variável layers todas as layers que estão dentro do vLayer, que é a geopact. Aqui eu carrego dentro dessa layer todas as layers utilizando esse comando aqui. Agora eu vou mostrar, recuperar o nome das layers que estão dentro do layers aqui. Vou recuperar e vou colocar dentro da variável allLayers aqui. Esse aqui é Python, eu tenho um for aqui, que é um loop, que é uma programação em loop. E eu capturo aqui o layer name, o nome da layer, que utiliza esse comando aqui de caracteres, split, para recuperar o nome da layer. Eu mostro na tela e em seguida eu acrescento esse nome da layer dentro da variável do vetor allLayers, que está vazio aqui. Mas quando ele passar por aqui ele já vai ter uma layer, vai ser a primeira aqui, que é o 2009zor. Ele vai ficar girando aqui, passando por todas as layers. Em seguida ele vai acrescentar o 2009zop, 2009zon e aí vai colocar todos dentro dessa variável allLayers. Aqui embaixo eu printo o allLayers só para mostrar para vocês. Então aqui ele termina a primeira etapa, que é apenas coletar os nomes das layers. Agora ele vai acrescentar de fato as layers. A primeira parte aqui do programa, que é esse for aqui, que é um loop, onde eu vou passar por todas as layers do allLayers e vou capturar o nome da layer que eu já identifiquei. Eu venho para cá dentro do QGIS e carrego a layer. Aqui eu tenho o QGIS vector layer, eu pego o geopax path, que está aqui, que a gente definiu no começo como sendo o meu arquivo aqui. E eu carrego essa layer. Eu venho aqui e carrego a layer. Isso aqui é uma forma de carregar a layer. Então a layer está carregada. Então se a layer não é inválida, se ela for inválida, eu digo aqui ó, layer é inválida. Mas se ela for válida, eu venho e... Aqui nesse exemplo eu estou carregando a layer no projeto, nesse projeto aqui. Isso aqui não é necessário. Eu estou apenas carregando a layer aqui no QGIS. Mas eu poderia não fazer isso aqui. Eu vou até comentar aqui. Para ele não executar isso aqui, eu não preciso carregar isso aqui. Em seguida eu pego a layer que eu já capturei aqui. E eu começo a editar, dou um start editing. Então é como se eu estivesse operando o QGIS e dizendo a ele, olha, eu vou começar ali a editar. Pronto. Agora eu defino quais são os campos que eu vou acrescentar nessa layer. Eu coloquei aqui um vetor novo chamado new fields. São os novos campos. E ele é um conjunto de campos do QGIS, ó. QGS field, abre parênteses aí, dou o nome do campo, tipo de geometria. Qual é o tipo do campo? É um Q variante string, string tamanho 20. E assim eu vou colocando todos os campos que eu estou precisando acrescentar na layer. Isso aqui eu estou colocando só campos strings, mas pode ser campos numéricos também. Outros campos que o QGIS suportar. Estou dando os exemplos aqui que eu fiz. Então eu coloco todos os campos aqui dentro desse vetor. Já são campos do QGIS, né? Isso aqui já são campos do QGIS. Aí eu venho aqui e em seguida eu adiciono o campo, cada campo a layer em questão. Um outro foco é um loop. Então eu pego todos os campos que estão dentro do new fields aqui. São todos esses caras aqui. E eu pego a layer que eu já defini aqui antes, né? Eu editei ela bem aqui, ó. Está editada. Eu dou um data provider, add atributo e boto o campo dentro dela. Então aqui eu vou fazer um loop aqui e vou adicionar todos esses 10 campinhos aqui. 3, 6, 9, 10, etc. Coloco dentro dessa layer. Feito isso eu dou um layer commit, que eu gravo a layer. A layer está gravada. E aí eu vou, eu dou um print na tela, ó. Eu gravei com sucesso e volto e vou para a próxima layer. Eu faço aqui no 2009.zo, aí faço a próxima layer. 2009.zo, op e aí vai. Ele vai fazendo um loop aqui até acabar. Então quando eu executar isso aqui, ele vai mostrar todos. Ele vai passar por todas essas layers que estão aqui. E vai acrescentar todos esses campos, tá? Eu vou até fechar aqui, eu vou fechar essas layers que estão aqui. Que não precisa estar aberto. Close. Descartar. Agora eu vou executar o programa. Executar o programa. Vou clicar aqui nesse botão verde. Ele vai executar tudo isso aqui. E vai trazer algumas respostas aqui do lado esquerdo, tá? Então, apertar aqui. Pronto, ó. Ele está mostrando aqui as respostas. Vamos ver quais foram as respostas. Ó, eu venho aqui. Ele... Ele deu um print no... No nome da layer, né? No nome da layer. Ó, print all layers bem aqui. Tá aqui todas as... All layers tá aqui, ó. Print all layers. Todas as layers estão aqui. Estão printadas aqui. É, aqui eu dei um print bem aqui no layer name. Ó, eles estão aqui, ó. Cada um aqui ele vai passando, ó. 2009.zo, 2009.zo, vai passando. Esse ponto aqui. Mais embaixo eu dou um print em all layers. Ele mostra todo o vetor. Em seguida eu venho pra cá. E vou... É... Adicionar os campos. Pra cada uma das layers eu vou colocando aqui, ó. Fields added successfully. Fields added successfully. Até o final. Pronto. Então já tá acrescentado. Vamos abrir agora o... A... O geopackage pra ver se... Já tá tudo acrescentado lá, né? Então eu vou carregar aqui o geopackage de novo. Add the layers. E pronto. A gente tá aqui o geopackage. Vamos ver aqui as layers que... Que... A gente tava querendo, né? Ó. O ZES1. Open attribute table. Aqui, ó. Os campos estão aqui, ó. Tipo de geometria, sigla. Foram acrescentados, tá? O ZES2. Open attribute table. Também estão todos aqui. É... No que já tinha. Que é o... O... Por exemplo, esse 2009 ZES. Já tinha. Então... Como esse sistema não admite campo duplicado. Ele... Ele... Mantém. Ele... Só fez manter. Ele não... Não destruiu a tabela. Tá ok, pessoal? Então pronto. Tá aqui o exemplo aqui. Se você quiser... É... Fazer coisa similar. Basta copiar esse código. E... Tem uma receita de bolo aqui. Que funciona. Pra acrescentar... Programaticamente. Usando Python. Campus. Nas layers de uma geopackage. Ok? Obrigado. Até a próxima.